Se despedir do seu dono, da ferreira e do irmão Se despedir do seu dono, da ferreira e do irmão Aí eu vivo assim chorando, a água pingou no chão Aquilo me deu tristeza, deixou-me recordação Eu não chorei os meus olhos, mas chorei meu coração Eu não chorei os meus olhos, mas chorei meu coração A morte já faz suor e cheia de gratidão Quando ela mata o cavalo, faz uma separação Só porque deixa o aquele sentir saudade e paixão Só porque deixa o aquele sentir saudade e paixão Mandar de velho favor, pedindo adeus do céu Pedir a tocha a Jesus também nação cabelo Nisso acabou seu cavalo, que eu ganhei taça e troféu Não se acabou seu cavalo, que eu ganhei taça e troféu Exprime as tuas, puletas industriais Dizem o meu vaqueiro, matem dos seus animais Em alto de sacrifício, cavalo bom é difícil Vaqueiro bom é demais Em alto de sacrifício, cavalo bom é difícil Vaqueiro bom é demais Vem, 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 vem